Estrelas se curvam, todos os céus se orgulham Você está sentado em um trono glorioso A terra e o mar, descansando debaixo Dos seus pés soberanos, sobretudo glorioso Desvenda os meus olhos para te ver Para te contemplar, oh meu Deus Desvenda o meu coração, pra te conhecer, pra te exaltar Oh meu Deus Não há ninguém como tu 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 Ninguém como o Senhor Oh deixe sua glória brilhar Meu Deus eu vou te adorar Tua presença vindo em uma nuvem Meu desejo, meu desejo Oh deixe sua glória brilhar Meu Deus eu vou te adorar Tua presença vindo em uma nuvem Meu desejo, meu desejo Não há ninguém como tu Não há ninguém como tu Não há ninguém como tu Ninguém como tu Tua presença vindo em uma nuvem Tua presença vindo em uma nuvem Tua presença vindo em uma nuvem